Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify Link na descrição O meu nome é Mael, um dos quatro arcanjos O poder que se equipara com os demônios Eu não queria lutar, eu não queria matar Independente de ser bom, ser um ser erróneo Só que o rio do céu me explicou Que mais patrimônio não é pecado Estávamos purificando os seres amaldiçoados Mas tem tanto deles que nem pode contar Essa raça impura, eu juro que eu vou purificar Como destruir seu corpo ou mais suas almas Que eu irei salvar Só que não importava o quanto eu matasse Ela não enxergava, é como se falhasse Eu não acreditava que vai ver a verdade A decepção estupada na minha face Eu não consigo acreditar Isso destruiu meu mundo A mulher que eu vim amar beijando um demônio sujo Eu fui atacado um golpe tão baixo Eu fui atacado um golpe tão baixo naquele momento Porque eu falei isso de uma forma tão cruel Eu demonstrei minha força Filho do rei demônio acabou de matar uma eu O que que eu tô falando? Mas que cabelo irritante Está muito grande, tá na hora de cortar Eu cortei meu cabelo Fico bem melhor que antes Igual o meu irmão meliodo Eu já vou ficar Eu não tô entendendo Porque minhas memórias estão se reescrevendo E seu pesadelo diz o que tá acontecendo Eu matei tantos anjos, mas ainda não saciei Afinal sou o estaroço O próprio filho do rei E quem serei? Juro que eu não sei mais Tanto poder busquei E ainda quero mais Sanidade acabou Eu vim a enlouquecer Então agora todo mundo vai morrer Com tantos mandamentos Minha mente se perde Eu não sei quem sou eu Ou quem prevalece Lembranças retornam De um destino cruel Estaroça não existe Pois o meu nome é Maema O meu nome é